Você acha que realmente a gente está vivendo uma censura? Por enquanto, bom, não existe meio grávida, né? Da mesma maneira que não existe meio censurado. Se tem uma censura, existe censura. Então, já existe censura. Agora, a questão é a abrangência dela. Porque se censura existe, ela existe. No Brasil, ela existe. E eu não vou falar sobre o quê, porque o assunto está censurado. Você imagina do que deve ser. Um assunto que não pode ser tocado. É um dogma. Isso aqui é um país laico. E um tribunal diz que esse assunto é um dogma. A gente fala da Santíssima Trindade. Você não pode questionar. É pai, filho e Espírito Santo. Alguém foi lá contar? Não pode questionar. Compreendeu. Aí, a PL. A PL, ela vem para tentar institucionalizar algo que já vem acontecendo. Algo que já vem acontecendo diante do caso concreto que só poderia acontecer depois do devido processo legal. Mas já estão antecipando a pena e as pessoas já saem, já perdem suas páginas, suas redes, deixam de monetizar, já são perseguidas, já são massacradas. A censura, ela é uma pena legal, jurídica, dentro do direito, quando ela é uma determinação ao final do devido processo legal. Quando você publica alguma coisa que prejudica alguém, que é uma mentira, o prejudicado te processa. Ou o Ministério Público te processa. E ao final do processo, é que você recebe a condenação. Você passa a ser censurado de, através daquele fato mentiroso, de prejudicar alguém. Essa é a censura dentro do direito. Mas o que tem acontecido hoje? O que tem acontecido hoje é alguém faz uma denúncia, a pessoa já sofre todas as penalidades, mesmo sem o devido processo legal. É isso que é antijurídico, é escândalo democrático. E o que a PL quer fazer? Ela quer institucionalizar a censura ilegal no país, que é a censura aplicada antes do devido processo legal. É isso que esse PL quer fazer. Porque, de resto, ele é inútil. Ah, saber se está distribuindo algoritmo, a distribuição de uma opinião, de uma notícia. Já tem lei para fazer tudo isso no Brasil. A grande desculpa é, no meio desse monte de arranjo, tem lá um dispositivo em branco que vai dar ao Poder Executivo o poder de avaliar o código de conduta do usuário dentro de uma plataforma e que vai exigir da plataforma que ela penalize o usuário sem o devido processo legal. É um projeto assim, tão conhecido, é um lixo, que não cabe em nenhuma justificativa quando ela é encarada com tudo que está na Constituição e olha que não é pouca coisa. Ô, Pavinato, uma das pessoas que sofrem bastante com essa questão de perder acesso às redes sociais é o Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas, ele tem, assim, uma postura de falar o que ele pensa e tudo mais. Como é que você vê a postura do Nicolas? Você acha que, realmente, ele tem que ter redes, enfim, censuradas, né, como o Caim? Ou você gosta da postura do Nicolas? Não, eu não gosto de nenhuma postura agressiva. Ah, mas você reage muito agressivo. É, mas para você chegar à conclusão de que determinado fato tem que ser denunciado com alguma energia extra, você tem que conhecer muito bem o contexto e fazer tudo isso dentro da lei. Mas isso não quer dizer que as redes dele possam cair, que ele possa ser banido, nada disso. Isso só pode acontecer mediante o devido processo legal. E não existe um registro de nenhuma sentença transitada em julgado dizendo que algo que ele disse era mentiroso, criminoso e que por isso aquela postagem e só aquela postagem tem que ser tirada do ar, você não pode ostracizar a pessoa. Você não pode ah, porque ela vai cometer crimes, isso não é Minority Report. Então ele é vítima, ele é um perseguido. Há que se reconhecer isso. Se alguma coisa que ele posta é agressiva e prejudicial e vai contra a lei que esta postagem e só ela fique suspensa e quando se tiver uma decisão final decida-se se aquilo deve ser exterminado ou não. Se ele tem que pagar alguma outra penalidade ou não como um dano moral, um dano material ou até mesmo uma penalidade de detenção ou reclusão. Mas isso só depois do devido processo legal. nunca antes. E o que tem acontecido nesse país é a censura da forma ilegal. Então ele é uma vítima de perseguição política, sim, tanto das plataformas e a maioria delas é muito influenciada pela questão da militância e também dos poderes da república que exigem dessa plataforma que ele seja ostracizado, jogado para fora. Então ele é uma vítima de perseguição política como tantas outras pessoas nesse país.